Boa tarde, boa tarde, boa tarde. O Marreco tá na área, se derrubar é pênalti. Pessoal, eu acabei de fazer um vídeo agora descendo a Serra do Tará. Só que durante a filmagem, eu tava falando Serra da Pinha. Queira me perdoar, eu tô aqui na cidade de Tará, Pernambuco, interior do estado. E como vocês sabem, eu sou meio ruim pra gravar nome de lugar, nome de serra, essas coisas. Durante todo o vídeo eu tava falando Serra da Pinha, na verdade é Serra do Tará. Inclusive tem vídeo aqui no canal, beleza? Vídeo mais antigo. Aí, só pra corrigir aí, curta um vídeo aí, beleza? Hoje, 15 de junho de 2023. São agora 16h33 da tarde. Vamos passando aqui na BR-424. Próximo a Garanhuns, sentido Arco Verde. Vamos descer a serra aí agora. Olha, 7km de pista silvosa e indeclível. Eu armei isso aí rapidinho, pessoal. Não ia nem fazer vídeo agora, mas o rapaz disse que... Tem uma carreta deitada aqui na descida da serra. Dizem que eu vim chutar lá. E que eu fosse rápido. Eles vão interditar a rodovia. Se interditar, eu tenho que voltar e eu arrudei triste. Aqui é a Serra da Pinha. Se não me engano, o município é venturoso aí, eu acho. Eu já fiz o vídeo dessa... Dessa serra aqui. Já faz um tempinho. Eu fiz o vídeo dessa aqui quando eu puxava grão. Aí eu vou fazer esse vídeo aqui só pra pegar essa... Esse incidente que teve aí. Espero que não tenha acidentado ninguém, né? Porque aqui é bronca. Passaram a lei e destruíram a placa, rapaz. Você vê mesmo que foi... Intencional. Gente, desculpa aí que tá... Tá com essa marca d'água aí ao lado. Que é o suporte. Eu botei de todo jeito, como eu falei. Se eu pego as imagens aí... O carro tem coisa onde parou, rapaz. Tanto lugar pra ele parar. Vem mesmo. Só se ele quebrou. Bem na nuva. Tanto lugar pro carro pra parar. Vem aqui nesse terreno aqui, né, rapaz. Vem carro sem noção. Como vocês podem ver, daqui dá pra ver até a China. Muito alto aqui. A descida é muito íngreme. Agora acertei um avião. Agora a paisagem é top daqui de cima. Vou agilizar aqui, porque se for mexer nela, eu aqui fica difícil agora pra eu manobrar. A pista é estreita e a carreta é longa. Aqui eu não consigo não manobrar ela, não. E lá vem um ícone ali podando virado na guta. KM 49. BR 424. Desde a lagoa que tô pegando essa chuvinha. Agora pra lá tá mais limpo. Olha o céu como tá limpo pra lá, ó. Ali vai dar pra ver melhor. Pega uma garoa feita agora, pega uma chuvinha, pega um toró. Desde a lagoa. Saí lá de Murici hoje. Era meio-dia e quarenta da tarde. Deixar o limpador mais rápido. Agora vou aliviar aqui pra pegar as imagens. Por isso que é uma carreta. Rapaz, aí a esquerda ela deitou, ó. A direita ali, aí vem na curva pra ir. Ali é um muque. É fogo, velho. Olha que paisagem linda. Bonito aqui, muito bonito mesmo. Eu posso até tá enganado, pessoal. Mas é Serra da Pinha aqui. Pra eu lembrar o nome de serra, essas coisas. O nome do número de BR ajuda. Porque... Ainda que eu esqueça o número da BR, tem na rodovia, né? Sinalizando pra o pessoal aliviar. Porque se for passar desse jeito ali, pode até ocasionar outro acidente. São agora dezesseis e quarenta e um. E já tá escurecendo aqui. Por conta das chuvas, né? Que aqui essa hora é claro. A delegada falou que Recife, Jabuatão... Acho que é pra cidade do estado. É muita água. Tá tudo alagado lá. Recife. Minha região. É uma vergonha que todos esses anos... A prefeitura ainda conseguiu solucionar esse problema de alagamento. Agora vai. Graças a Deus consegui passar ali. Arranha pro colega ali que ficou ali deitado. Deus queira que ele esteja bem. Provavelmente está. O carro deitou do lado do carona. Espero que ele não tenha levado ninguém. Pra não ter se machucado também. Bola pra frente agora. É ajeitar o groto. Tá na oficina. Fazer o que tem que fazer. E botar pra rodar de novo. Mais um vídeo ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. Dá o like. Compartilhar. Beleza? Abraço a todos. E fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.